Esta roda de conversa, composta por mães e especialistas, é organizada pelo grupo Círculo Materno, um grupo de apoio ao parto e à amamentação. O bate-papo é uma oportunidade para as mães compartilharem experiências, aprender e tirar dúvidas. A gente fez essa roda para tirar as dúvidas das mães que estão aqui e também para que as avós e os pais possam compreender melhor qual é a importância deles no estabelecimento do processo de aleitamento. A enfermeira Maria Doris explica que as dificuldades surgem após o nascimento da criança. As dificuldades são muito comuns. As mulheres acreditam no instinto, na parte instintiva do aleitamento, mas é um processo de aprendizado. A mãe necessita aprender e o bebê também. Então é uma coisa a ser aprimorada. E do terceiro ao quinto dia, normalmente, é quando começam as dificuldades, que a pega não está muito legal, que o seio engurgita, em pedra, como as pessoas falam. E as mães chegam e procuram os profissionais com bastante dificuldade. Por isso mesmo, a participação de mães e parentes é de suma importância. No começo, a mãe fica muito sensível e o que mais vem é a informação de todo quanto é lado. A mãe é bombardeada por várias informações e ela fica com muita dúvida. Se o neném está mamando direitinho e o bebê chora demais, aí todo mundo fala que é fome. E nem sempre é fome. A maioria das vezes não é. Então ela fica na dúvida se o leite dela está sendo suficiente ou não. Então o apoio à mãe para estar tirando essas dúvidas é fundamental nesse momento. E já que estamos falando de amamentação, a nutricionista ressalta que o leite materno não tem um substituto à altura. Nada substitui o leite materno. O leite materno é insubstituível mesmo, é espécie específica, ele é feito para o próprio bebê, tem todas as vitaminas e minerais que o bebê precisa e ele não tem substituto. Tem fórmulas que podem chegar próximas e substituir, não tem como. O leite materno é insubstituível, não tem como.